Mais do que plantar e distribuir mudas, o projeto Verde Novo, idealizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e parceiros, tem como missão alertar sobre a importância da preservação de recursos naturais e a conscientização ambiental. E hoje, 22 de março, data em que se comemora o Dia Mundial da Água, o Juizado Volante Ambiental visitou uma escola de Cuiabá. E nós acompanhamos. Vamos ver. A água é fonte da vida, é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. E esse recurso natural brota de uma nascente encontrada aqui, nesta escola municipal. Será realizado o plantio de mudas de espécies nativas do Cerrado e a nossa concepção de dar um uso para essa área, de forma que os alunos possam também usufruir dessas áreas, ter esse contato com a natureza, que todos os professores possam inserir isso na grade curricular e a sociedade possa ter contato com essa nascente de forma sustentável. Nós tivemos aqui, junto com as crianças, uma palestra a respeito sobre a importância da nascente, como preservar a nascente, a importância da arborização urbana, qual é a importância da arborização na manutenção da nascente. E como parte das ações de comemoração ao Dia Mundial da Água, o projeto Verde Novo realizou palestras de conscientização com os alunos e fez o plantio de árvores. As alunas do quarto ano, Laiane e Maria Helena, plantaram uma muda de amora e ficaram felizes em poder contribuir com o meio ambiente. Vai estar dando frutos, vai dar árvores para a gente, vai ter mais árvores aqui na nossa escola, para a natureza ficar muito saudável. Com todo o processo de plantio, de cuidado, de como fazer esse processo educativo, de ensinar as crianças como fazer esse momento, é bem significativo para elas e para nós também. A escola tem um projeto permanente de conscientização ambiental. Em sala de aula, os alunos da educação infantil aprendem sobre a necessidade de preservação por meio de vídeos educativos e atividades artísticas. E para finalizar a ação, foram distribuídas mudas das espécies nativas e frutíferas para toda a comunidade escolar. Os pais, na hora que vierem buscar seus filhos, podem retirar a muda hoje, levar para casa. As crianças já sabem como fazer o plantio e vai poder ajudar os pais a fazerem isso em casa. E neste sábado, o projeto vai iniciar o plantio de mudas de IP no Parque da Família no período da manhã. E à tarde, serão distribuídas mudas na Casa Cuiabana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL